É isso, daqui a pouquinho no Engrenca tem o Torá Bonito, tem a Fanny fazendo uma matéria com o Fanny. Você foi onde mesmo, Fanny, ontem? Eu fui numa das maiores casas de show de funk de São Paulo, galera. E o Fanny arrebentou com o MC Branquim improvisando no palco. Vocês não tem noção do sucesso que ele fez. O show vai hoje, vem todo mundo assistir porque o Fanny é o sucesso do momento. E tem clipe, hein? O clipe é emocional. É isso aí. Então, daqui a pouquinho aqui no Engrenca a matéria. Mas agora, você de todo o Brasil pode participar. É o RH do Engrenca, certo, Ligadinho? Para o cara participar de qualquer lugar do Brasil, onde é que ele se inscreve, como é que ele faz? Ele entra no Facebook do Engrenca, que é facebook.com.br encrenca rede tv. É só entrar lá, falar qual é a sua habilidade, o que você gosta de fazer, que a gente vai te chamar para participar do RH. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, aciona o RH. RH está começando. Como diria um amigo meu, se cercar vira circo, se cumprir vira hospício. Olá. Opa. Tudo bem com vocês? Como é que é? Tudo bom? Prazeiro, eu sou o mágico Thiago Barros. Mágico Thiago Barros. Tudo bem? Vim a brilhantar o programa de vocês. Não tenho a menor dúvida, então você só começa brilhantando ali pra aquela câmera, brilhanta lá. A gente pode começar, quem sabe? Espera aí. Que isso? Que isso? Esquentando o programa. Não, não é isso, rapaz. É bom dessa carteira que a minha esposa não mexe no meu dinheiro. Eu vim participar do programa Encrenca pra conseguir essa vaga de trabalho, porque a mágica eleva a audiência de qualquer programa. É mesmo? De qualquer programa. O pastor não acha isso, não. Semana passada ele derrubou o mágico lá. Ele não acha, mas ele leva mágico todo mês. Todo mês. Então alguma coisa tem. Me fala, o que você mais faz? Conta pra gente. Essa primeira mágica, por exemplo, eu posso ensinar. A gente coloca uma garrafa dentro de um saco assim, faz um passe de mágica, assopra o saco do mágico. Isso. E a garrafa desaparece. Incrível. As pessoas não percebem como ela desaparece. Eu não percebi. Você tá de brincadeira. Sabe o que é mais legal, por exemplo? Assopra de novo. É óbvio que tá de brincadeira. Assopra. Pronto. Não, assopra o saco com vontade. Pronto. A garrafa volta a aparecer. Normalmente as pessoas acham que a gente segura a garrafa pela parte de baixo, que dá uma impressão que ela desaparece. Mas ela fica o tempo todo lá dentro. Pra ela desaparecer, a gente tem que amassar, porque aí prova que realmente não tem garrafa. O mágico não seria um mágico se ele não carregasse um baralho. É. Não é verdade? E eu aprendi, eu fiz um curso só de embaralhamento. Os americanos, eles embaralham dessa forma. Né? Certo. É o riffle shuffle. Riffle o quê? Riffle shuffle. É pergunte. Riffle shuffle. Isso. Os franceses embaralham assim, olha. Cortando. Isso é truque. Eles cortam, né? O embaralhamento do português. O português, ele embaralha dessa forma, olha. Tá de soro, galera. Tá embaralhado. Eu aprendi de times de futebol também, olha que bacana. É bacana. Por exemplo, o corintiano, ele embaralha dessa forma, presta bastante atenção. Ó, cuidado aí. Vai sumir, vai sumir metade do baralho. Já fui mais legal. Guarda. O São Paulino, o São Paulino é assim, olha. Eu não achei graça. São Paulino. Bem, mas vamos fazer o seguinte, é... Por favor, tira qualquer carta. Pode ser qualquer uma. Posso pedir pra você ficar de pé, pra você me ajudar? Pode. Você viu que a mágica já foi melhor no mundo. Antes tinha aquelas mulheres bonitas, etc. A gente só faz isso com ela. A gente dobra ela mais ou menos aqui. E assim, eu vou pedir pra você fazer assim com o dente. A câmera pode focar aqui assim, ó. No dentinho dele, olha que bonito. Perfeito? Agora, olha que legal. Eu vou pegar uma carta pra mim aqui, um. Vou pegar um as de ouro pra mim, pode ser? Eu vou escrever meu nome aqui na hora agora, ó. Por quê? Escrevendo o nome, ela se torna única também pra mim. Aham. Aqui, ó. A câmera consegue pegar? Deixa eu focar aqui pra... Conversa afiada, esse mágico aqui. Só ver o que aconteceu aí. Dá pra ver? Perfeito? Ótimo, olha só. Agora eu vou dobrar a minha carta e vou pôr na minha... E a boca. Perfeito? Dessa forma. Assim. Pronto. Ih, vai rolar um selinho. Ih, vai rolar. De costa pra câmera mesmo, assim? É igual o shake, vai. Vai. Dá uma olhada. Câmera pode focar aqui, dá uma olhada. Dobrada, duas vezes. Trocaram o bactéria, hein? Você tá de sacanagem. Eu beijei o cara e nem percebi. Tá vendo? Qualquer mágico que vai em televisão, eu não sou diferente e gosto de executar esse efeito. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês. Usando indicador e polegar de ambas as mãos, a gente deixa os elásticos presos. Perfeito? Dá pra ver? Dessa forma, ele não se solta. Nem pelo polegar, nem pela frente, nem pra cima e nem pra baixo. Mas por esse canto, dá uma olhada, olha. É uma passagem secreta. Parece que ele consegue passar, né? Algo sólido. Apesar de flexível, é sólido. Dá pra fazer na mão de alguém isso, é muito bacana. Vamos fazer na sua? Eu vou até você, fica à vontade. Fica aí, dá aqui, né? Dá aqui. Faz assim pra mim com a sua mão, ó. Pra começar. Se for, né, do Ricardinho, vai fazer ele roubar os elásticos. Essa não? Essa não precisa pedir, eu faço. Aponta o indicador pro outro. Ótimo. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui. Pode fechar o seu dedo. Esse aqui também. O meu elástico, ele vai do outro lado. Vamos fazer assim, ó. Ótimo, assim ficou melhor, né? O elástico vai do outro lado. Olha só. Responda pra mim. Sim. Sem malícia, tá? O seu nome é? Ângelo. Ângelo. Tá sentindo o meu? Tô, tô sentindo. Bastante. Tô sentindo muito. Tá sentindo? Muito. Fale pra mim, ele sai pelo meio ou pra cima? Não. Pra baixo? Também não. Olha, dá uma olhada aqui, querido. Não é pra de brincadeira. Dá licença, velho. Vai embora daqui, velho. Eu sou arrumado, velho. Eu não disse que eu sou racista aí. Normalmente, mágico não repete a mágica. Por quê? A partir de agora, vocês começam a olhar pra determinado local que não olharam da primeira vez. Mas eu vou abrir uma exceção. Olha lá. Já estão me falando aqui no ponto que a audiência tá subindo? É, né? Ó. O elástico, ele não sai pra cá e nem pra cá. Perfeito? Preso. Completamente preso. Bem focado aqui, ó. Bem pertinho, olha. A gente faz esse movimento. Olha só. Um. Dois. Três. Ah, tá de brincadeira. Já foi. Se eu soubesse fazer isso, eu ia ser rei lá na escola do meu filho. Um elástico só. Seu cara vai ser atuado do Brasil, tá ligado, irmão? Você é do mais do Brasil? É. Rank número um. 99.6. Falta o quê? As palmas? Não, só a sola do pé. A palma da mão já... Isso aqui que o Juiz já contou. A sola do pé não pega a tatu nem a palca. Olha lá aquela câmera lá e fala o seu nome lá. Meu nome? Caveira. Caveira Tatu, mano. É nóis. Além de tatuagem, eu tô vendo que você tem chifre. Não, implante. É implante. Aqui, não é? Chifre. É. Tem língua. Tem a língua partida, olha lá. Língua partida, irmão. Tem leite preto também. Não, é tatuagem no olho. Você não é casado, não, né? Tatuagem no olho? Tatuagem é um... Você é louco. Americano. Caveira, você não é casado, não, né? Não, não dá, né? Não dá, né? Não dá, né? Não, tem que arrumar uma que curta tatu, né? Sua primeira tatuagem com quantos anos? Ah, tudo isso aqui eu fiz em 10 anos, mano. Comecei, falei, quer saber, eu quero ser o mais tatuado do Brasil. E saí mandando prego. Mandei mandando prego, né? Nenhuma delas inflamou, nada? Não. Olha só, até embada o braço tudo. Então, na realidade, eu raspo o meu corpo cada três dias. Ah, tá. Entende? Não, apesar que o corpo não preste muito pelo, porque eu sou descendente, meu pai, meu bugue com índio, então não tem muito pelo no corpo, mas a cabeça, que nem eu raspo o dia cedo, amanhã já tem pelo, entendeu? Entendi. E você não, emprego, emprego não tem como arrumar desse jeito, né? Não, eu sou tatuador, né? Ah, tatuador. Tem que ser, né? Imagina com essa cara que eu vou pôr na ficha, precisa ser desajudante. E posso falar? E ó, e você é o próprio cardápio, né? Sei lá. O cara olha e vê a tatuagem. Eu quero essa. Eu quero essa. É, eu gostei dessa daqui, gostei dessa daqui. Você sabe que a gente tem uma pessoa na produção que adora, quer te conhecer. Entra aí, Larissa. Vem cá, Larissa. Vem cá, Larissa. Dá um abraço. Tá com medo? Dá um abraço nele lá. Vai lá, Larissa. Vem aqui, ó. Pega no chifinho. Pega no chifinho lá, Larissa. Põe a mão no chifre. Vai, Larissa. Vai, Larissa. Vai, Larissa. Vem cá. Pode não. Pô, por que você tá com medo do cara? Olha a linguinha dele. Dá um beijinho de língua nele. Olha lá. Que isso, meu? Dá um abraço nele, pô. Você nunca viu? Você não gosta de tatuar? Você não é moderna? Quer casar comigo? Você não queria casar com ele? Não quer? Eu sou na entrada no altar. Ela tá tremendo. Ele é um cara normal. Só tem tatu, cara. Olha lá. Eu sou na entrada no altar, casando. Olha lá. O padre. Meu Deus, que aquilo que tá vindo hoje. Agora só dá um beijinho nele e pode sair. Não. Beijinho, Larissa. Beijinho, Larissa. Beijinho, beijinho. Beijinho de nada, meu. Vai. Vai no rosto, sim, cara. Meu rosto. Um beijinho, um beijinho no rosto. Vai. E se você virar, eu vou te matar. E... Aê! Vai. Pode sair. Nossa, agora sim, ó. Chega aí. Aê, Larissa. Arrubou uma pra voar. Esquisita, Zé, viu, Bê? Parabéns, Zé Caveira. É nóis, Caveira Tatu, ó. Na área, ó. Tatuí, ó. Aqui, ó. Rede TV. No RH. Prodrama em clica. Manda um beijo pra Larissa. Fala, Larissa, te pego. Larissa, um beijão, hein? Eu te amo, baby. Muito bom. Muito bom. Valeu, caramba. Obrigado, obrigado. Não, não cabe. Não, mas tem buraco aí em base. Tá aqui bem... Opa! Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Mentira. Olha que bonitinha que ela tá arrumadaça, hein? Viu? Já vim preparada. E eu vim aqui fazer um número de contorção. Eu vou fazer algumas coisinhas e depois vou terminar entrando aqui na caixa. Você é doido? Não. Você é inteira aqui? Nessa caixa? Inteirinha. Meu Deus, olha. Ai, que isso. A minha zérnia dói só de ver. Olha isso aqui, meu. Ah, eu quero você ouvir comigo. Você consegue falar enquanto você faz os dois? Consigo. Você é casada? Não. Senão seu marido seria um cara de sólido. Todo mundo pensou e ele falou. Quantos anos de treinamento? Ai, ai, ai. Isso dói tudo. Ai, ela pula a corda com o braço. Meu Deus. Que isso, rapaz? Foi tipo um alongamento, né? Peraí, antes de você entrar na caixa, vamos falar mais um pouquinho. Depois de você entrar, eu vou ter que te levar para o salmão. Não, acho que isso vai dar certo. Peraí, nem passagem, né, irmão? Se viajar com ela, ela despacha, né? É, agora é passagem. Peraí, ela entrou na caixa, irmão. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Eu posso virar a caixa? Você vai se incomodar se eu virar para ela um pouquinho? Pode vir lá. Ó, tem aqui. O que você está querendo provar com isso? Quanto tempo você consegue ficar aí? Olha lá. Eu estou aqui dentro. Você consegue ficar aí uma ponte aérea, Rio São Paulo? Não, não. Posso abrir a tampa? Eu estou agoniado com vocês dentro. Pode. Meu Deus. Caraca, irmão. Quer ajuda, pai? Não, não precisa, não. Caramba. Meu Deus. Eu posso fazer uma sensação. Parabéns, parabéns. Obrigada. Larissa! Larissa é da nossa produção. Larissa, olha para a câmera. Senta de bom. Fala o que você veio fazer aqui. Eu sou Larissa e eu vim tentar entrar na caixa. Exatamente. Faz uma parna de índio, assim. Isso. Olha. Olha. Agora você tem que se virar um pouquinho de lado. Passa aqui nesse barco. Meu Deus, a nossa é da gente. Meu Deus. Mas é só mais um pouquinho, assim, ó. Agora dá a cabeça. Agora dá a sua carteirinha do plano de saúde, pessoal. Faltou só virar um pouquinho. Tá bom, já. Pode fechar? Pode fechar. Não, pode fechar. Não dá. Se não dá, a gente vai... Tadinha. Igual o malo aqui no ar. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Sensacional, irmão. É o RH, o RH é assim. Todo mundo participando, cada um tem uma habilidade, fazendo um monte de coisa.